Você sabia que Messi já foi um jogador patrocinado pela Nike? Sim, o argentino no começo de sua carreira jogava com a marca que patrocina Cristiano Ronaldo. E no vídeo de hoje, iremos te contar como a Adidas roubou Messi de sua concorrente. Então se você gostou da ideia desse vídeo, fica por aí e vamos nessa. Desde muito novo, Messi já chamava a atenção de todos pelo seu talento. O garoto magrinho, rápido e habilidoso era uma grande promessa, o Barcelona sabia disso e a Nike também. E como a Nike tem uma relação bem próxima com o Barcelona, já que patrocina o clube, resolveu usar isso como uma ponte para chegar no jovem garoto argentino na época. Imagine que você é um garoto que nem fez sua estreia como profissional e a Nike já tem interesse em você. Parece um sonho, não é mesmo? Isso aconteceu com o Messi quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Messi recebia materiais esportivos e em troca era a cara da marca. Depois de alguns anos, em 2006, a Nike apresentou uma renovação de contrato para o argentino no valor de 180 mil euros. Uma quantia muito boa para um jovem jogador. Mas é aí que entra a Adidas. A marca das três listras fez uma grande aposta na promessa argentina. Ofereceu mais que o triplo do valor que a Nike, para ser mais exato, 600 mil euros por 7 anos de contrato. Isso deu o que falar na época e a Nike chegou até a ameaçar a Adidas judicialmente pela proposta. Visto que o jogador já tinha um pré-contrato assinado com a primeira grande marca que acreditou em seu potencial e patrocina o clube que ele joga. Mas a Adidas e o Messi ignorou a ameaça e poucos meses depois, Leo já era jogador da marca das três listras. Hoje, Messi segue com a Adidas ganhando 20 milhões de euros por ano e com um contrato vitalício. Mas e aí? Você já sabia dessa história? Comenta aí para a gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar e deixar o seu like aí embaixo porque é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.